Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de fitotecnia. Hoje nós vamos falar sobre as cultivares, em particular as cultivares de milho. Pessoal, algumas dúvidas o pessoal já mandou lá para mim, via WhatsApp, já respondi. Ficou somente uma dúvida do Matheus, daqui a pouco eu respondo ela, Matheus, para você, com relação à dúvida da última aula de fertilidade. Mas eu não esqueci não, tá? Espero um pouquinho, daqui a pouco eu vou responder. Terminando essa aula, eu vou tentar responder a sua dúvida. Mas pessoal, como é que está o andamento aí? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Tranquilo? Alguma dúvida, né? Se lembre, manda lá no WhatsApp, que eu vou responder mais cedo, mais tarde eu respondo. Beleza? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre as cultivares mais voltadas em uma ótica do milho. Porque nessa semana, talvez na semana que vem, semana que vem, hoje eu vou postar um vídeo especificamente sobre cultivares dentro da disciplina de melhoramento, né? Então vai ter uma certa, uma ligação entre essa disciplina, que é de fitotecnia, junto com a de melhoramento. Então tem muitas coisas aqui que eu vou passar meio que direto, no que diz respeito ao melhoramento, tá bom? E eu vou enfocar um pouco mais na parte da fitotecnia em si, tá bom, pessoal? Inclusive tem uma parte lá de biotecnologia, lá na frente, nessa aula aqui. Nós vamos falar rapidamente sobre transgênico. Eu também nem vou me adentrar demais nas rotas metabólicas, como é que funciona, porque isso a gente vai ver lá na biotecnologia, né? Senão acontece uma sobreposição de matérias, eu não gosto disso. Então eu gosto de separar certinho cada matéria, beleza? Como vai ser eu mesmo professor, então não tem problema. Então eu já sei o que eu dei em cada disciplina. Então, sem dúvidas, sem enrolação, vamos para mais uma aula. Então, cultivares. Deixa eu colocar um no pointer aqui. Cadê o ponteiro? Aqui, ó. É esse aqui que eu quero. Se eu precisar, eu vou usar. Então vamos lá, pessoal. Definição de cultivares que vocês vão ver lá em melhoramento também, né? Eu vou passar rapidão. Só enfocar no que for necessário para o mírio mesmo. Ó, é um grupo de indivíduos de qualquer espécie vegetal que seja claramente distinguível de outros por uma margem mínima de descritores e que possam denominação própria, homogeneidade e estabilidade quanto aos descritores e em sucessivas gerações. Então, esse conceito tudo eu vou abordar lá em melhoramento, né? Se não for nessa semana, vai ser na semana que vem. Mas só vou enfocar aqui no que diz respeito aos descritores, que são os atributos biológicos que a gente utiliza para caracterizar uma espécie, né? O indivíduo. Que no caso do mírio, esses descritores aqui, quais seriam eles? A altura de planta, a altura de espiga, né? Percentual de proteína no óleo, percentual de proteína no grão, percentual de óleo no grão, né? Número de grãos por espiga, número de fileiras por espiga, massa de 100 grãos, massa de 1.000 grãos. Enfim, todos os atributos que possam ser utilizados para discernir ou distinguir, discriminar um indivíduo do outro, né? Ah, essa daqui é a planta tal porque ela tem isso, isso e isso. Ah, não. Aquela ali é a outra cultivar porque ela tem isso, aquilo, 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 tá? Então, não vai ter muitos detalhes. Só falei a parte de mira em si mesmo, porque lá no melhoramento eu vou explicar o que seria cada uma dessas definições de uma forma mais clara. Então, quem quiser mais detalhes, na aula de melhoramento, vá lá na playlist de melhoramento e procure por cultivares, beleza? Então, vamos lá. A escolha de cultivares do milho depende de uma série de fatores. Aí eu elenquei alguns que me foi vindo na cabeça aí, né? Ó, adaptação à região. Isso aqui é óbvio, né? Então, você lembra que a gente comentou estudar no melhoramento genético que tem cultivares que são desenvolvidos para determinado tipo de localidade, que eles maximizam a alteração genética pelo ambiente. Então, se você lança um cultivar específico em uma região de clima quente, provavelmente uma cultivar de milho para o clima quente, ela não irá tão bem em clima mais frio, porque o arcabouço enzimático e metabólico de uma é distinta da outra, né? Então, cai tudo aquilo que a gente já aprendeu em bioquímica. Por exemplo, tem vídeos meus de bioquímica no canal também, né? De enzimas, né? Da temperatura ideal, do pH ideal, né? Então, isso é uma aula de bioquímica. Quem quiser estudar bioquímica também, tem uma playlist de bioquímica no meu canal aí. Então, a adaptação à região cai nesse sentido aí, devido ao conjunto gênico que as cultivares destinadas ao clima quente têm uns alelos diferentes do clima frio, né? Portanto, as enzimas e as proteínas serão diferentes. Época da semeadora e ser a primeira ou a segunda safra, né? Óbvio que a primeira safra é a época das chuvas, né? A segunda safra é normalmente aquela que é desenvolvida em regiões e que priorizam, na época das águas, a semeadora de soja e logo após semeiam o milho. Então, as condições climáticas, elas são diferentes, né? Então, obviamente que isso vai influenciar também no comportamento da cultivar. Finalidade de uso. O que seria finalidade de uso? Ué, tem umas que são destinadas a grãos, outras são destinadas a silagem de planta inteira, outras são silagens de grãos úmidos. Algumas cultivares de milho são destinadas a milho doce, né? Então, enfim, daqui a pouco a gente vai dar um enfoque maior ainda nessa aula, tá? Resistência e tolerância a doenças e aos insetos. Óbvio. A gente sabe que algumas regiões, a incidência de determinadas pragas e doenças são muito mais manifestas do que em outras. Portanto, na escolha do seu cultivar, se você sabe que aquela área tem um histórico de determinada doença fúngica, por exemplo, é óbvio que for da preferência para aquela cultivar que já tem a resistência incorporada no seu genótipo, né? Porque é um manejo mais limpo, vamos dizer assim, que menos agride o meio ambiente, né? Portanto, sempre que possível, utilizar as cultivares que sejam resistentes ou tolerantes, né? A qualidade do colmo e da raiz. Isso aí está direto realmente relacionado com o colmo, por exemplo, a regiões que ventam muito. Então, aquelas que têm a qualidade do colmo superior, com certeza em regiões que ventam muito, o tombamento vai ficar dificultado nessas plantas, né? Por exemplo, o diâmetro, a quantidade de lignina. Então, isso daí deixa o colmo mais resistente. Ao passo que a raiz, a gente pode falar com relação à exploração do volume do solo. Então, a questão também da eficiência em drenar os elementos químicos do solo, né? Então, tudo aí está ali na qualidade do colmo e da raiz. Empalhamento. Óbvio que se a espiga, ela é mais empalhada, é bem mais protegida, a probabilidade de vir ataques de pragas, de insetos, né? De doenças é minimizado, principalmente no grãos ardidos, né? Então, a gente sabe que para ter grãos ardidos, tem que ter condições de temperatura elevada, de o fungo chegar realmente lá nos grãos, né? E quanto é um bom empalhamento, isso dificulta a penetração do fungo, né? Dos esporos do fungo na espiga, né? Então, é um empalhamento adequado. Ainda mais naquele tipo de milho, que tem alguns tipos de milho que o pessoal faz um melhoramento para ter um empalhamento em maior quantidade para fazer artesanato desse material depois, né? Tem alguns materiais de milho que são desenvolvidos nessa linha também. Então, é interessante citar isso daí. Produtividade e estabilidade. Óbvio, quando a gente pensa em milho, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a produção de grãos, né? Mas é igual a gente comentou, pode ser para silagem, pode ser para silagem da planta inteira, silagem de grãos humos, enfim. Então, produtividade é um dos fatores que a gente utiliza. E muitas vezes a produtividade também, ela é muito em função do nível tecnológico do agricultor. Porque se ele vai investir em grande tecnologia, obviamente a produtividade que ele espera vai ser maior, né? Quando comparado ao de nível tecnológico menor, né? Então, a produtividade estaria nisso daí. E a estabilidade? Porque a estabilidade é aquilo que nós comentamos na aula de melhoramento dessa semana, né? Adaptabilidade e estabilidade. Quem já viu lá no canal, está lá. Já pode olhar na playlist de melhoramento, adaptabilidade e estabilidade. Então, a estabilidade seria aquela característica da cultivar se manter altamente previsível apesar das alterações do ambiente. Então, você tem aquela certeza que a planta vai produzir aquela quantidade X mesmo variando as condições edafoclimáticas, né? Como, por exemplo, emira safra e segunda safra. É uma possibilidade. E tipo de cultivar. A tipo de cultivar também está relacionada com o tipo de composição genética do indivíduo. Por exemplo, a gente pode citar aqui híbrido simples, híbrido duplo, híbrido triplo, variedade de planilização aberta. Cada uma dessas tem um nível tecnológico diferente. Cada uma é destinada a um tipo de agricultor. Os de maior nível tecnológico, nós recomendamos variedades mais responsivas, né? Por exemplo, híbrido simples. Aqueles que não vão investir tanto em tecnologia, seja irrigação ou qualquer tipo de maniche fitotécnico, nós recomendamos uma que não responde tanto, que seria, por exemplo, uma variedade de planilização aberta, né? Então, tudo em vantagem e desvantagem. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso daí. O ciclo. O ciclo é que a gente já sabe. Isso é precoce, superprecoce, tardio, normal, né? Então, estaria dentro do ciclo da planta. E o ciclo está muitas vezes relacionado com o manejo que você vai fazer na sua propriedade, né? Depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso aí também. Além disso, tem outras características, né? A lista aqui poderia ser quase infinita. Aqui eu só fui colocando isso que eu lembrei. Proteína bruta, FDA, FDN, Lignina, matéria seca, velocidade de emergência, prolificidade. Enfim, né? Hoje a gente vai colocar outras N características aí, né? Só relembrando algumas daí, né? Onde seria a proteína, FDA, FDN, Lignina, matéria seca? É importante na alimentação, né? Na alimentação. Na digestibilidade do material, quando o gado se alimenta dele, por exemplo. Velocidade de emergência é importante no que diz respeito à competição com outras cultivares. Ou então, principalmente, com plantas daninhas, né? Porque tem muitas plantas daninhas que elas conseguem sobrepujar o milho justamente por ela ser mais rápida na emergência, né? Então ela faz um sombreamento sobre o milho e impedindo o seu desenvolvimento. A prolificidade é aquela característica da planta de emitir de mais de uma espiga por planta, né? E a gente é interessante em que tipo de material? Aquele mini milho. Será que a gente comentou? O mini milho é um tipo de milho específico. Não que ele é pequeno, mas que ele produz várias espigas pequenas para serem utilizadas como conserva, né? Então, está aí algumas aí que eu fui lembrando e fui colocando para vocês aí. Se vocês lembrarem de outros aí, galera, coloque nos comentários aí ou manda lá no grupo lá, porque é bom essa interação entre a gente na sala de aula tem como ter interação. Aqui não tem, né? Então vamos lá. A classificação dos cultivados. Galera, essa classificação aqui também ela é meio que arbitrária. Ela não é nada absoluta. Então eu coloquei aqui, ó. Você pode classificar quanto ao ciclo, você pode classificar quanto ao aspecto do grão, você pode classificar quanto à base genética, quanto à finalidade de realização. Tem vários níveis de classificação dos cultivados, né? Então eu coloquei alguns aí só para vocês terem mais ou menos uma ideia de algumas possibilidades, tá? Então vamos começar com o primeiro aí, obviamente, que é o ciclo. E nós já comentamos isso na aula de fenologia? Foi fenologia, né? Não sei, acho que foi fenologia. Nós falamos sobre graus-dias, fatores climáticos, fatores climáticos que a gente falou, né? Tanta aula que a gente grava que a gente nem sabe mais onde está onde. Mas é uma dessas duas aí. É fenologia ou fatores climáticos, tá? Nós falamos sobre o graus-dias, né? Graus-dia, né? Ou graus-dias. Alguém me falou também graus-dias, mas o mais correto mesmo é graus-dia, tá? Essa classificação, pessoal, ela não tem nada de absoluta. Muitos pesquisadores, às vezes, nem colocam esse material de classificação hiperprecoce, tá? Eles desconsideram esse material aqui, ó, hiperprecoce, e param no superprecoce, e classifica de 825, 830 pra baixo, tá? Mas é... Aqui eu coloquei porque, como existe na literatura, só pra vocês saberem, tá? Então vocês já podem ver que não tem nada de absoluto, né? Porque o graus-dias... Você lembra aqui do negócio que a gente comentou também? O graus-dias é a energia térmica necessária para o milho, que vai acumulando ao longo do ciclo para dar emergência até o florescimento. Fiquem bem claros, a gente falou lá na aula de... Dessas duas que eu falei, fenologia ou fatores climáticos, então olhem com calma lá. Tá? Então, uma classificação em relação à energia térmica necessária para ele chegar até o florescimento, tá? O mapa, já sabe, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já sabendo essa complexidade em você estimar isso daí e descrimar de uma forma clara, ele optou por uma outra classificação, que é Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. Quando a gente vai ver lá no zoneamento agrícola, né? Zoneamento agrícola de risco climático, a gente vai ver essa classificação. O Grupo 1 seria aquelas cultivais que... Agora é diferente a classificação do mapa, hein? Que N representa o número de dias, da emergência até a maturidade fisiológica, tá? Então, a classificação aqui é diferente, tá bom? N, ficou claro, né? Da emergência até a maturidade fisiológica. Então, o Grupo 1 seria menor que 110 dias. O Grupo 2 seria um intervalo, né? Entre 110 dias e 145 dias. E o Grupo 3 seriam aqueles que necessitam mais de 145 dias para chegar no ponto de maturidade fisiológica, tá bom? Então, isso daí é uma outra classificação que o mapa utiliza lá no zoneamento agrícola, tá? Então, eu estou colocando para vocês que existe essa diferença aí. Bem, então, com outra classificação agora, né? Agora, quanto ao aspecto do grão. Ele pode ser amiláceo ou farinoso, perdão, duro ou flint, dentado ou mole, pipoca, doce, milho verde e ceroso, tá? Então, aqui estão algumas classificações quanto ao aspecto do grão, tá? A forma como a gente enxerga o grão. Então, o amiláceo ou farinhoso, como que é o material? As características do material, tá? Deixa eu ver uma água que está meio seco aqui. Aqui está quente demais agora, hein? Estou gravando aqui, ó. Quinta-feira, às 6h e 8h. Então, calor. Eu optei para gravar agora à tarde por causa que a tarde, não, agora à noite, né? Porque à tarde está com um calor. Não sei se está sentindo calor aí. Tem a desvantagem que é esse horário aqui, ó. Antes que essa pernilonguinha vem aqui chupar a gente agora, né? Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Mas vamos lá. Então, amiláceo ou farinhoso. A amida, ele é disperso no endosperno. Amido muito mole e poroso. Rico em lisina e triptofano, né? E aspecto opaco. Então, vamos lá. No amiláceo, vocês já viram no milho, fica muito claro nesse tipo de milho, que é o amiláceo ou o milho também, o dentado. Quando você pega o milho e raspa, tem uma parte lá branca lá no meio dele lá, né? No amiláceo, ele é muito característico. Por quê? Porque ele, diferentemente do dentado, né? Ele não tem aquelas, aquelas, vamos dizer assim, né? Parte cristalina que envolve a semente. ele é todo, ele é opaco, né? Isso aqui muito acontece em variedades de milho, alguns que são da cor branca, né? Então, eles são da cor branca, você vai lá e raspa, sim, você vê que aquilo lá é puro, puro carboidrato que está ali dentro ali, né? Mas, além do carboidrato, tem também alguns tipos de aminoácidos, que é lisina e triptofano, tá? Então, esse material é muito interessante por causa disso daí. Outro tipo de material quanto à classificação do aspecto do grão é o duro ou flint, que é o mais utilizado no Brasil, tá? Então, como é que ele é? O endosperma dele é duro ou cristalino. Então, o que é duro? É diferente lá do anterior, que você passava a unha, raspava, e parece que está saindo farinha mesmo, né? Uma farinha. Aqui não tem isso. Você passa a unha lá, você não consegue riscar de jeito nenhum. Então, parece que é um cristal, um vidro que tem ali. Mas, na verdade, por quê? Por causa dessas proteínas que ficam ali como se fosse um cimento, né? Que dá aquela dureza característica desse tipo de milho, tá? Então, o arranjamento dos grãos de amido é muito mais denso quando comparado ao anterior, tá bom, pessoal? Então, esse é o tipo do grão chamado duro ou flint, tá? O outro tipo aí é o dentado, também conhecido como mole. Então, ele é como fosse, como posso dizer para vocês, o intermediário entre o primeiro e o segundo, entre o amiláceo e o duro. Por quê? O dentado, as bordas dele têm aquela quantidade de deposição de proteínas, que dão aquele aspecto vítreo, mas, no entanto, na superfície dele e a parte do endosperma dele, grande parte dele tem grande quantidade de carboidrato que não está endurecido, né? Então, como é que tem? Endosperma duro dos lados e amiláceo no centro, né? Então, você vai, no dentado, você vai conseguir cavar com a unha, mas só aquela parte de dentro, porque as laterais, ela é difícil de ser raspada com a unha, tá? Então, tem aquela característica da formação do dente. Quando você olha assim, parece que tem aquela invaginação lá em cima, né? Principalmente, você percebeu que está secando o milho e aí parece que tem uma indentação lá na parte superior, né? Então, é interessante, por isso é chamado de dentado, né? E ele é mais utilizado para milho verde e selagem, tá? Outro tipo de milho aí é o milho pipoca, né? Que a subespécie Zé, a maíze verta. Inclusive, eu trabalhei com milho pipoca no meu doutorado. E aí era bom demais porque a gente estava testando, lembrando dos vários tempos, quando eu estava lá fazendo as avaliações da capacidade de expansão, aí a gente tinha que estourar a pipoca, né? E aí ficava aquele tanto de pipoca lá, a gente ia lá, e depois que estourar, fazer a avaliação, aí a gente colocava um sazãozinho lá, um temperinho, comia tudo lá. A gente ficava empazinado, com milho pipoca lá. Mas foi bom. Então, pessoal, qual a característica do milho pipoca em relação aos outros tipos que nós elencamos aqui? São grãos pequenos, duros e pontiagudos, né? Então você pode ver, quando você compra a pipoca lá que você estoura na sua casa, não é aquele milho, ele é menorzinho quando comparado ao outro, e ele é duro pra caramba, né? E ele tem uma característica única que não tem no outro, que é a capacidade de expansão. O que essa capacidade de expansão ela simboliza? É o volume da pipoca sob o volume total de grãos, né? Então, quanto maior a capacidade de expandir o milho, maior é o seu valor econômico. É óbvio, né? Vamos raciocinar aqui. Quando você coloca a pipoca lá, você gosta quando ela não estoura? Lógico que não, né? Você gosta que ela estoura, estoura bem. Por quê? Vamos supor o seguinte, se você coloca uma quantidade pequenininha, de, sei lá, você coloca, chuta no completamente valores aleatórios, você coloca 100 grãos ali, e estoura um volume pequeno desse, você ficaria muito triste. Por quê? A capacidade de expansão, às vezes, do milho é pequena, a propriedade genética dele. Mas, se você tem lá 100 grãos, ele estoura o dobro ou o triplo, você vai ficar muito mais alegre, né? E principalmente o pessoal lá do cinema, porque você compra a pipoca, quando você vai se alimentar lá, na verdade, você está comprando o volume, né? Porque quanto maior a capacidade de expansão, mais eles ganham também, se você parar para pensar nisso, né? Então, é interessante, essa característica única da pipoca, devido ao endosperma dele ser maior, perdão, endosperma não, o pericarpo ser mais maior, no sentido de espessura, né? E ser rígido. Ele é impermeável à passagem de água. Então, quando você excita as moléculas de água dentro do grão, elas estouram aquele pericarpo lá, e aí formam aquele floco lá, que todo mundo gosta, né? Pelo menos, se você não gosta de pipoca, você tem problemas, né? Eu gosto demais de pipoca. Enfim, ontem mesmo a gente comeu pipoca aqui em casa aqui, com as meninas aqui. Pessoal, então, continuando ainda com relação ao milho e pipoca. Quando comparado ao milho normal, é uma planta mais baixa, mais suscetiva a doenças e de menor produtividade, tá? Mas pouco importa, assim, abre aspas, né? Pouco importa a produtividade quando comparada à capacidade de expansão, né? Então, quando o milho é destinado à produção de grãos, a produtividade de grãos é a credibilidade principal, óbvio. Mas quando falamos de milho e pipoca, a produtividade de grãos é importante? Sim. Mas, mais importante que a produtividade de grãos é a produtividade, é a capacidade de expansão. Beleza, pessoal? Ficou claro? Tá bom. Então, continuemos. Outro milho, milho doce, né? É a característica dele, né? Sweet. Sweet doce do inglês, né? A grande quantidade de açúcar no endosperno, o aspecto é enrugado e utilizado para milho verde em indústria, né? Você lembra do milho doce, né? Você lembra que lá na aula de genética a gente cansou de falar de milho doce, né? Daquele gene, sei lá, do sugary, você lembra? Que é o açúcar água? Então, por quê? Porque nesse daqui, o milho doce, aqueles açúcares redutores, eles não são unidos para formar a macromolécula que é o amido, né? Aquela macromolécula de carboidrato que é o amido. Então, os açúcares redutores, eles ficam dispersos no endosperma e como eles não se reuniram, né? Para formar o amido, então, a gente percebe que existe uma grande quantidade de açúcares redutores quando comparado ao amido. E o açúcar redutor é daquele gosto palatável de um sabor mais adocicado, né? Então, ele é muito utilizado como milho verde ou na indústria também, tá bom? Outro tipo aí, milho seroso, importância industrial. Por quê? Uma das aplicações dele aí, alto teor de amilopectina, né? E amilopectina é utilizada onde, galera? Ali, para quem gosta aquele que você compra industrializado, você olha lá no rótulo lá atrás, né? Vai estar lá. A amilopectina, por quê? Porque com certeza é meio do milho, né? Aí é utilizada para a produção de pudins, sorvetes, gomas e tem uma infinidade de utilização que pode ser feita a partir dessa amilopectina aqui, tá, pessoal? Porque é daquela consistência nos produtos, então é muito boa. Muito boa essa característica aí da amilopectina. E a... E às vezes a gente compra material, né? A gente está comendo sorvete ou pudim lá e nem imagina que um dos componentes que está vindo ali veio do milho, né? A gente está comendo um pudim, não tem nada a ver, pudim de limão, sei lá, mas aí devido à amilopectina que está presente naquilo ali, para a gente tirar do milho você está conseguindo comer ele. Então é muito interessante isso daí, né? E aí que está, pessoal? O formato, né? Do milho. Deixa eu ver lá. Olha o que nós comentamos. Aqui, né? Está o embrião, né? Vocês estão vendo aqui, ó, embrião, 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 embrião e embrião. E aqui está o endosperma. Olha o milho pipoca aqui, o milho pipoca, tá vendo? Aqui está a descrição de cada coisa, hein? Endosperma vítreo, olha aqui, ó, porque tem grande quantidade de proteínas, você sabe que as proteínas, a alfa e a beta, elas promovem esse aspecto vítreo que tem no duro. Olha o detalhe que a gente comentou. Aquela parte externa é vítreo, mas a parte interna já é a parte farinácea, tá vendo? Você vai com a unha e vai conseguir raspar e tirar aquela facilmente. Olha aqui, no farináceo, ele é completamente, né, fácil de ser retirado, né? E no milho doce, você vê que essa parte aqui, ó, tem o endosperma com grande quantidade de açúcares redutores, né? Quando comparado ao milho normal, por exemplo, o milho duro ou o milho dentado, tá bom? Então, isso aí são algumas características que nós comentamos aí pra vocês, tá bom? Bem, outra classificação que a gente pode fazer, pessoal, é com relação à base genética, tá? Nós podemos classificá-las, as cultivares de milho, em variedades de plantização aberta, Principalmente variedades, híbridos, que podem ser híbridos simples, triplo, duplo, tal, a gente vai ver daqui a pouco, e transgêndo. Os transgêndos eu coloquei numa classificação à parte aqui, apesar que tem alguns autores que não colocam, mas eu coloquei ele à parte porque ele é bem sui gênese, tem umas características bem peculiares que vale a pena ser ressaltadas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá, variedades obtidas pela livre polinização das plantas. Estão incríveis, de Hardweinberg, e heterosegotas, e heterogêndes. Então, aqui tem uma foto aqui, você digitar na internet, imagens, milho nativo, milho crioulo, vocês vão ver que beleza que é a variabilidade genética do milho, e aí eu coloquei uma foto para vocês dentre várias que temos na internet. Inclusive, meu programa de melhoramento de milho, eu possuo grande variabilidade genética lá. Eu até tenho maior do que aqui, porque lá eu tenho milho preto, eu tenho milho azul, que eu não estou vendo aqui. Tem outros tipos também que eu tenho lá que não tem aqui. O branco eu não estou vendo aqui, nem se tem algumas que não misturaram aqui. Mas, enfim. Então, pessoal, a gente vê que esse material para estar em equilíbrio de Hardweinberg, ele tem aquela proporção, vamos imaginar, aquela proporção clássica lá, naquela situação de um gene com dois aleros cada. E aí, você vê que quando está em equilíbrio de Hardweinberg, a gente vê que aquelas proporções que a gente vê lá no quadpanet, que é o azão, azão, um quarto de azão, azão, dois quartos de azão, azim, e um quarto de azim, azim. E desse quadpanet, a gente vai e extrai aquele equilíbrio de Hardweinberg. Eu não cheguei a comentar isso para vocês que é genética de populações, mas eu vou falar em melhoramentos para vocês. Não cheguei a falar em genética, não deu tempo, foi muito corrido, mas eu vou falar isso aí para vocês lá em melhoramento. Quando está em equilíbrio de Hardweinberg, a gente vê através de cálculos que a gente pode mensurar através do teste de Q quadrado, da frequência observada de um dado genótico ou de um dado alero naquela população, comparando com aquilo que é observado com aquilo que é esperado. Então, você utiliza em teste de Q quadrado. Então, você utiliza aquela forma, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Se tiver em equilíbrio, vai ser igual a 1. A gente vai ver isso em melhoramento, não vou adiantar muito tão aqui não. E são plantas heterosigotas, que a maior parte dos locos tem heterosigotas, ou seja, A, A, B, B, C, 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 D, D, e assim por diante. Entendeu? E heterogênes. O que é heterogênes? Você bate o olho naquela planta, aí você vê que ela é de uma altura. Só que se você olha para a do lado dela, ela é menor. E aí, olha para a outra, a outra é maior. Você vê que tem uma desuniformidade fenotípica, né? Então, naquela população que você está observando, que é naquela variedade, cada um se comporta de uma forma diferente em termos de altura, de planta, altura de espiga, em termos de qualquer tipo de descritor que possa ser mensurado. Tá bom, pessoal? E aí, das variedades, só vou voltar num assunto que também interessa na variedade aqui, que de uma forma geral, as variedades são mais recomendadas para agricultores de pequeno nível tecnológico. Por quê? Porque elas produzem menos quando comparadas ao milho híbrido, mas ela tem a vantagem de você poder, como ela está em equilíbrio de rádio, o wineburgo, as frequências genotípicas e alegres, elas vão permanecer constantes ao passar das gerações, tá? E aí, você consegue salvar, guardar a semente de uma geração para a outra. Então, em termos genéticos, se não houver contaminação com outro material genético ao seu redor, ali, né? Vai manter constante. Mas aí tem todos esses problemas de qualidade fisiológica, a qualidade fitossanitária, que pode ter, ou você não utilizar sementes certificadas, tá? Mas isso não é assunto da nossa aula de hoje. Agora sim, vamos voltar no híbrido. O híbrido, então, a gente pode dizer, pessoal, tem várias definições de híbrido, né? Mas eu gosto desse daqui porque ela é simples e direta. De forma sintética, podemos dizer que são frutos dos cruzamentos entre indivíduos contrastantes e manifestarão heterose. Nossa, Ramão, ficou complexo isso daí, né? É porque tem alguns autores que falam que é o cruzamento entre dois pais puros e contrastantes. Tá certo. Se for híbrido simples, tá. Tá. Se for híbrido simples, tá. Só que híbrido, tem híbrido simples, tem híbrido duplo, tem híbrido tribo. Então, essa definição que eu gosto de utilizar, né? Que é a minha mesmo, ela assambarca todos os outros tipos de mírio. Mírio híbrido, né? Que é o simples, tribo e duplo, né? Mas, porque ela fala o seguinte, ó, fruto do cruzamento entre indivíduos contrastantes, porque é um indivíduo que tem uma característica com o outro, né? Tem um alelo, tem um genótipo, em outro genótipo, um alelo, um alelo, aí você vai e cruza, e aí, dessa forma, o filho, ele manifesta a heterose. Você lembra que a gente falou lá em genética, o que é a heterose? Você falou lá na aula genética quantitativa. Heterose, ela é uma medida genética que ela nos demonstra a superioridade dos filhos em relação à média dos pais. Isso só acontece em materiais que estão em heterose iguais, obviamente, e que manifestam a heterose, devido a qualquer interação de dominância, de dominância completa, sobre dominância, dominância parcial. Então, vocês estão carecas de saber isso, porque a gente cansou de falar isso de genética quantitativa. Quem tem dúvida, vai lá no canal, lá no nosso canal. Já está no canal, né? Já está no canal, só que você vai na playlist de genética, que está lá, beleza? Então, continuemos. E aí, pessoal, para você obter o híbrido, que eu for o precursor dos demais que é o híbrido simples, a primeira coisa é obter uma linhagem endogâmica, uma linhagem, né? Então, o que é uma linhagem? Está vendo aqui, você pega o milho, aí você pega aqui, o grão de pólen, daquele pendão e fertiliza aquela boneca, né? Então, está vendo? A gente vai pegar aqui, e aí, você vai fertilizando, 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 até chegar na geração FN, né? Na verdade, como se trata de milho, aqui eu aproveitei o slide, né? Nem sei de onde que é esse aqui, mas faz tanto que eu peguei esse slide aqui. Quando se trata de plantas, alógamas, nós até não utilizamos muito a simbologia F. F é mais destinada para plantas autógonas. Nós utilizamos mais self, de S, S1, S2, S3, até SN, tá? Mas não importa. O raciocínio é quase que equivalente aqui, tá? É só uma questão mesmo de simbologia, quando é mais utilizada para plantas autógomas e plantas anógamas, tá? Mas o que é importante é você perceber que o vigor, né, daquela planta que é a original, ela é muito superior quando comparada à linhagem que foi obtida lá no final do processo. Porque a linhagem, ela é obtida a partir de vários ciclos de autofecundação, né? Do ponto de vista genético, já podemos considerar uma S4, um nível de autofecundação, um nível de endogamia S4, já como se fosse uma linhagem, tá? Mas, obviamente, quanto maior o nível de endogamia, quanto mais gerações que você está realizando na autofecundação, mais homozigoto aquela planta será. Maior a quantidade de locos em homozigose ela terá. Beleza? Então, aí obtivemos a nossa linhagem, né? Aqui, ó, aqui está uma demonstração daquilo que eu acabei de falar. Você isolou o pendão lá em cima, né? Na verdade, aqui nem está mostrando o pendão, né? Mas, aqui está vendo o pendão aqui em cima? A gente pega esse saco de papel e isola o pendão aqui em cima, né? Eu tenho que tomar cuidado para isso que não virou uma aula de melhoramento. Você isola o pendão aqui em cima, né? Então, você mais direto. Você isola o pendão aqui em cima, isola a boneca aqui embaixo e depois você pega aqui o iorão de pólen e fertiliza a boneca. Depois você vai e grampeia, identifica para você não perder o controle de quem cruzou com quem. Isso é uma autofecundação muito simples. Aqui cruzou com ela mesmo, né? Então, não tem erro. Mas, se fosse outro tipo de estrutura de família, família de meios e irmãos mesmo, de irmãos completos, né? Aí, já mudaria um pouco mais daí. Mas, enfim, não é aula de melhoramento. Lá, em seleção recorrente no melhoramento, eu volto a falar sobre isso, tá? Não se preocupe. E aí, galera, a gente obteve as linhagens, né? A linhagem. E aí, a gente, através de testes estatísticos, a gente chegou através de avaliações estatísticas, seja de dialelo, seja top crosses, nós determinamos que as linhagens, essa linhagem A e a linhagem B são as melhores para obter o híbrido mais produtivo, pois elas se complementam de uma forma única, né? Vamos dizer, uma forma perfeita, né? E aí, eu obtenho o híbrido, o ideal, que é a que nós conseguimos a partir daquela conjunto de linhagens que eu tenho disponível no meu programa de melhoramento genético, né? Então, vocês percebam que o híbrido, né? Ele é muito superior porque ele manifesta heterose quando comparadas as linhagens que elas são altamente homozigotas, né? E aí, temos aqui, né? Obviamente que eu não vou ficar parando muito aqui porque ela é melhoramento, eu vou falar mais detalhado. Híbrido simples, híbrido simples modificado, o híbrido triplo, o híbrido triplo modificado, o híbrido duplo e as variedades. Aqui, pessoal, a gente encontra muito na literatura esse gráfico aí, mas eu tenho uma ressalva a respeito deles. Nós podemos dizer aqui, de uma forma, eu não vou entrar em detalhes na obtenção disso aqui porque eu vou falar na aula de cultivar de melhoramento, tá? Então, eu estou mostrando aqui que existe em melhoramento se você quiser saber como que é obtido, vá lá na aula de cultivar. Então, olha aqui, produtividade, custo, heterose, tecnologia e homogeneidade. Então, você está vendo que tem ascendente, está vendo? Tá. Nessa primeira coluna, nessa primeira seta aqui, eu concordo tranquilamente. Agora, quando a gente busca na literatura, nós também vemos em alguns trabalhos, algumas publicações, que temos também variabilidade e estabilidade. Variabilidade, eu também concordo. Agora, estabilidade, eu já não concordo. Sabe por quê? Porque tem alguns trabalhos que eles são contrastantes nos resultados. Alguns falam que as variedades, elas são mais estáveis, portanto, mais previsíveis o comportamento delas, né? Porque elas expõem naquele conjunto de genótipos reunidos naquela população de uma grande variabilidade genotípica e alérgica que permite com que aquela população se adapte bem em diferentes localidades, tá? Mas, isso é um argumento válido? Sim, com certeza. Mas, contudo, porém, tentando toda a vida nada obstante, apesar dele, existem trabalhos demonstrando também que híbridos simples podem ser tão restáveis quanto variedades, né? Dependendo do tipo de situação que eles estão se encontrando, né? Então, por quê? Porque esses trabalhos que foram demonstrar que o híbridos simples pode ser tão estável quanto variedades demonstraram que aqueles materiais que foram melhorados, eles são superiores, tão superiores quando comparados às variedades, que eles conseguiram se adaptar bem por possuírem alelos interessantes, né? Do ponto de vista agronômico, num único cultivar. Então, os dois trabalhos, tanto as duas linhas de pensamento estão corretas, né? Para a estabilidade. Então, isso tudo aqui eu concordo, variabilidade, mas no que existe estabilidade eu não concordo muito nessa linha decrescente que está aqui na seta, tá? Mas vou mostrar para vocês que existe porque se vocês lerem algum trabalho já sabem por quê disso daí. Eu vou ler alguns slides, deixa eu ver aqui, pessoal. eu sou mestre em pular esse slide, não pulei não. Pessoal, então vamos lá. Aí eu fui lá, né? Já tenho os meus híbridos, né? E aí agora eu pretendo obter e produzir em grande quantidade aqueles híbridos, né? E aí eu vou passar rapidamente também porque isso aqui é mais relacionado ao melhoramento, mas vou mostrar que existe para vocês porque está realizada também a manejo de fitotecnia. Por quê? Porque o manejo que você faz para grãos, mideidexinata grãos e mideidexinata semente é um pouco diferente, né? O mideidexinata semente tem que ser tratado igual um bebezinho, tem que tratar ele com o que há de melhor, né? Ele tem que ser a nata da nata. Já o mideidexinata grãos, ele pode apresentar algumas imperfeições. Então, eu obtive meu híbrido simples, eu sei que aquele é o melhor cultivar e como é que eu obtenho essas sementes lá no campo. Então, você tem que fazer o despendoamento, né? Aí eu pergunto para vocês, eu faço o despendoamento em que material? Nas minhas linhagens? Aqui são as linhagens de macho ou minhas linhagens de fêmea? Despendoamento. Hum? No macho? Ei! Sabia! Sempre tem um aí, eu sabia, a metalecinese está funcionando agora. Eu sei que tem um que falou que faz despendoamento no macho. Aí eu te falo, se você despendou um macho, você capa um macho, o que é prece? Para quê? Prece para nada. Você capa um macho e não te prece para nada. Capa um boi, reprodutor, para que vai servir para lá? Nada. Então, a mesma coisa que você faz despendoamento na fileira da onde? Da fêmea, né? Então, você vai lá fazer despendoamento nas fileiras da fêmea, deixa as fileiras de macho para que você tenha 100% de certeza que ocorreu a hibridação, né? Então, como é que faz o despendoamento? Pode ser manual, né? Dessa maneira aqui, o senhor está aqui tirando aquela parte central ali, por quê? Aqui dentro vai sair o pendão, está vendo? Está tirando aquela parte central aqui. Mas, olha a velocidade que esses caras fazem aqui. Eu estava procurando na internet, nos vídeos aí, digita lá na internet para você ver. Então, os caras lá são muito loucos, filho. Eles vão arrancando, arrancando, arrancando. Eu fiquei pensando naquela aula de fenologia. Olha o tanto de folha que os caras estão me arrancando e a produtividade de semente vai cair por causa disso. Porque o cara estava tão empolgadão lá, até deixei no mudo aqui, porque às vezes uns vão cantando, vai fazer aquela festa, acho que eles empolgam tanto que vai arrancando folha, isso é demais. Mas vocês vão ver aqui, esse aqui está arrancando um pouco. Mas digita na internet no YouTube aí, igual digitei, vocês vão ouvir os caras arrancando demais, mais que necessário em termos de folha, aquelas folhas principais lá em cima. Então olha o exemplo de como é feito esse processo aí, pessoal. Olha ali, está vendo? Olha a rapidez que esses caras fazem aí. É um trabalho puxado, um trabalho pesado, mas é um trabalho importante para a obtenção de sementes. Você tem 100% que aquele material vai ser obtido ali, naquelas espigas ali, vão ser materiais hívidos, porque senão você não vai ter certeza. Enfim, então deu para ter uma ideia, na internet tem vários aí, galera, se vocês quiserem curiosidade. Vamos ver aqui, próximo slide aqui. Vamos? Porque não está indo. Esse é outro tipo de despeduamento manual, só que o cara aqui, como o milho já está muito alto, eles já fazem, eles ficam apoiados nessas hastes aí, nesse trator, para que eles possam fazer o despeduamento, está vendo? Olha aqui, você vê o vídeo como é que é. Então, você vê que eles estão apoiados aqui, está vendo? Nessas barras. Olha como é que é feito. Então, eles estão apoiados lá na barra, olha lá, e cada um fica numa fileira e vai tirando, vai tirando, vai tirando lá. Vai tirando aonde, aquela região onde vai a região do cartucho ali, onde vai ocorrer aquela fase de emborrachamento e depois o penduamento, você lembra daquelas fases todas que a gente vai refermologiar. arranja aquela parte central e joga fora. Por quê? Porque naquela planta que está sendo retirada, eu vou só colher a espiga ali e dessa forma eu tenho 100% de certeza que não caiu o grão de pó da mesma planta nela mesma, portanto, não aconteceu a autofecundação. Essa é uma possibilidade. E existe, além do despenduamento manual, existe o despenduamento que é o mecânico. Vamos passar aqui. Aqui, então está vendo que essa máquina aqui, essa automotriz, ela está vendo aqui, que ela tem aquelas rodanas ali, de borracha, que elas vão rodando rápido em alta velocidade e aquilo ali vai retirando aquela parte central do milho e onde estaria o pendão. Então vocês vão ver ele passando aqui. Na internet tem muito, então os caras na internet que você vê lá, os caras estão lá dentro de umas máquinas lá, desse penduador que, ó, tem um penduamento que passou aqui agora. Aqui está uma musica, uma sertaneja, até engraçado de ver. Depois vocês olham lá. Tu contrastando completamente daqueles lá que estão lá tirando na mão. Então olha aí como é que passa a máquina ali, tá vendo? Vai passando, olha a velocidade que ela faz. Várias linhas simultaneamente, tá vendo? Vai, Caixão? Deixa eu voltar um pouquinho que eu vou chamar a atenção de um detalhezinho aqui. olha a diferença de fileira de macho, tá vendo essas fileiras aqui é de fileira de macho? Quanto comparado com a fileira de fêmea? Tem diferença, né? Então você vê que aqui é fileira de macho e fileira de fêmea. Tem diferença de um material para o outro. Olha a fileira de fêmea aqui do lado de novo, né? Vamos continuando aí. Olha como é que passa rápido ali, ó. Vai tirando, vai jogando para fora, olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo ali? E aqui, ó, você vê que está completamente retirado o pendão, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, olha, tem vários vídeos no YouTube aí, mas aí foi um que eu vi que eu achei interessante. Esse eu queria trazer para vocês aí, tá bom? Vamos passar aqui o slide. Vamos ver. Por que não está? Ah, passou. E aí, depois de realizado esse processo desse penduamento, vocês podem ver aqui, olha aqui a fileira de fêmea, então, ou seja, e aqui a fileira de macho. Então, o macho, que é o pendão, tá vendo? Estou completamente aqui, ó, penduado, né, florescendo, né? Então, eu vou colher, onde eu colo, criatura, onde eu vou colher as espigas que eu venderei, que tem certeza que são híbridos que estão sendo colhidos ali? Vai ser nesse aqui que foi desse penduado ou vai ser nesse aqui que está com o pendão? É lógico que não é no... Até acordou aí, estava dormindo, né? É lógico que foi no desse penduado, porque se eu colher aqui na fileira que é do penduado, com certeza a espiga ali, ela obteve na espiga o quê? Uma linhagem. É a própria linhagem paterna, né? Que é aquela que é doadora dos grãos de pólo. Inclusive, tem até empresas, né? Produtores de semente que depois passa aqui um trator aqui, ó... Cortando de fora a fora, depois aconteceu a fertilização, né? Passa de fora a fora um implemento um trator, né? Um trator pequeno de pequeno tamanho, né? Pegando um porta pra cortar essa daqui. Porque pode vir um safadinho espertinho e vir roubar material genético da sua empresa. E vai lá, pega aquela espiga ali e a própria linhagem paterna. Então, tem empresa que vai destruir completamente após a fertilização, né? Essa fileira que é a fileira de macho. Tá bom, pessoal? E aí, colhe somente aqui. Aí, além de evitar o roubo de material genético, também evita que o peão no ar que tá colhendo lá, às vezes pode ter um descuido ali, de pegar essa espiga e colher, sendo que, na verdade, essa espiga do ponto de vista de comercialização não é meu híbrido, né? E esse aqui seria os meus híbridos onde eu vou colher os meus híbridos que são os grãos que estão contidos naquela semente, tá? Lembrando, finalmente, que essas plantas aqui são as linhagens, né? Eu vou colher os híbridos, aonde? É lá na espiga, né? Cada semente daquela é o híbrido formado. Então, deixando bem claro aqui, porque tem gente que confunde isso. Não sei como, mas deixa bem claro aqui. Qualquer dúvida, vocês mandam ela pra mim. Porque esse aqui é o básico do básico. Depois vocês vão, vai que contrata uma empresa dessa daí e vocês falam Ah, o Ramon que te deu aula lá. Eu não vou passar vergonha ainda. Não vou passar vergonha não, porque eu tô dando aula que eu tô registrado do que eu tô falando. Mas é feio uma coisa dessa, né? E aí, a última classificação dentre os cultivais que eu trouxe pra vocês são os transgênicos. Por que eu coloquei um tópico separado só pros transgênicos? Galera, por quê? Vamos ler a definição deles, ó. Também conhecidos como geneticamente modificados, ou OGM, são indivíduos que receberam um ou mais genes exógenos, né? Que são determinados eventos, via engenharia genética. Então, o transgênico, ele é tão interessante porque ele superou uma barreira natural. Eu posso pegar um gene de uma bactéria e colocar na planta, no milho. Então, é uma coisa completamente inovadora, vamos dizer assim, né? E tem várias coisas que são vantajosas nisso daí, né? Principalmente no que diz respeito ao controle de plantas daninhas e no controle de insetos, né? Insetos prago. A maior parte dos cultivares, pessoal, que possuem tecnologia de transgênica nele, são híbridos simples e híbridos triplo, tá? Mas aqui no Brasil, eu estava vendo um levantamento realizado pela Embrapa, na sábado de 2019 e 2020, teve um híbrido duplo com um evento transgênico, tá? Por quê? Porque normalmente é aquele que nós comentamos, é o nível de tecnologia. Híbrido simples é o nível máximo de tecnologia. Híbrido triplo seria o intermediário, híbrido duplo seria em níveis tecnológicos menor. E as variedades? A variedade nunca vai ter transgênico, porque quem vai querer colocar um tran, ou uma tecnologia transgênica em uma variedade? Sendo que o agrido vai poder sempre utilizar. Porque o transgênico, os híbridos, eu não posso só guardar semente como eu faço na variedade, né? Eu nem falei isso, né? Mas há cada parêntese em tempo ainda. Nos híbridos, se bem que eu falei isso em genética, hein? Tem até calculado na aula de genética quantitativa. Olha na aula de genética quantitativa que está calculada lá. Há uma perda de produtividade em torno de 12% a até 50%, dependendo do material, do pool genético daqueles materiais ali presentes, né? Pode ter uma redução de 15%, de 12% até 50%, dependendo do trabalho. Em termos de redução de produtividade, se você pegar aquelas sementes do híbrido simples e utilizar na geração seguinte. Então, o agrutor de alta tecnologia, ele vai sempre querer a produção máxima. Portanto, ele vai sempre comprar os híbridos simples e híbrido tribo. No entanto, se for agrutor de baixa tecnologia, ele vai sempre querer gastar o mínimo possível. Então, portanto, ele vai sempre ocupar as variedades. E muitas vezes ele reutiliza a mesma variedade porque já está no incrível de hard wine burn. Então, tudo tem vantagem e desvantagem aí. Mas, então, por isso que os transgênites, na verdade, ele veio como uma ferramenta do melhoramento clássico. Por quê? Você obtém os híbridos pelo melhoramento clássico. Então, você obtém os materiais. Aí, depois daquele material que é top, você vai pegar, a biotecnologia, nós vamos ver lá no CBS que vem, biotecnologia, eles incorporam genes de interesse agronômico naqueles cultivares. Daqui a pouco, a gente vai ver alguns deles aí. tá bom, pessoal? Então, olha aí, alguns eventos para cultivar tolerantes a herbicidas. Então, a gente tem aqui, eventos tolerantes ao glufosinato de amônio. Eu não vou explicar a rota metabólica aqui do glifosato, do glufosinato de amônio porque nós vamos ver isso lá em biotecnologia. Não vou falar nada aqui. Inclusive, tem até um novo aqui que está para ser lançado, porque, na verdade, nos Estados Unidos o Miguel já tem licença lá nos Estados Unidos. Não chegou aqui no Brasil ainda. estava lá no CTNV para ser aprovado. Você tem o pedido, né? De milho resistente ao 2,4-D. Acho que não chegou ainda, não foi liberado ainda. Não, não tem. Agora que eu estou lembrando aqui, na sábia 2019-2020, não tinha sido liberado ainda esse tipo de material. Talvez na sábia 2020-2021 tenha já, né? vamos ver no final desse ano aí. Mas, então, o que nós temos para hoje, né? Na sábia 2019-2020. Eventos de tolerância ao glufosinato de amônio e tolerantes ao glifosato. E tem aqueles eventos, aqueles materiais que são ambos, né? Simultaneamente. Tanto a um quanto a outro. Por quê? Porque cada um tem rotas metabólicas diferentes, né? Então, eu também não vou dar muitos detalhes aqui, mas recomendações gerais que a gente vai ver lá em biotecnologia. Só vou falar alguns rapidinho aqui, ó. O que você pode fazer para manter essa tecnologia transgênica no que diz respeito ao erbicido por mais tempo? Porque demora muito tempo para você obter um transgênico, né? Você pode fazer rotação de culturas, rotação de eventos nas culturas. Então, ó, numa planta, num ciclo, eu utilizo um milho que é resistente ao glufosinato, ora no outro ciclo utilizam o glifosato, né? Ou então eu posso fazer simultaneamente em ambos. Mas aí eu faço depois rotação de princípios químicos, né? Já que são rotas metabólicas diferentes, então eu diminuo a pressão de seleção nas minhas plantas daninhas, né? E aí, dessa forma, eu consigo levar com mais tempo essa tecnologia transgênica no que diz respeito à tolerância a erbicidas, né? Então, lá em biotecnologia, a gente fala mais sobre isso daí, tá bom, pessoal? Não vou falar muito disso aqui agora, não. Da mesma forma aqui, ó, cultivar intolerantes a insetos praga, né? Então, a gente tem aqui, ó, para proteínas contra a lepidóptera e proteínas contra a coleóptera, né? Então, a gente percebe aqui, ó, tem os CRI, que o pessoal fala, né? Que é os CRI, um AAB, né? E assim por diante. Tem o VIP, né? Da VIP, né? E assim por diante. Depende de cada empresa tem sua tecnologia, tá? Tem tecnologias diferentes daí. E a forma como cada um desse daqui atua é diferente também. Porque aquelas CRI, as proteínas CRI, elas atuam, eu também não vou entrar em detalhes como é que é o funcionamento do inseto, não, tá? Só vou falar rapidão aqui. Elas atuam lá no intestino médio do inseto, né? Trausando lesões e trazando dessa forma, essas lesões, eu gosto de um implodício inseto de dentro pra fora. Como vai ter uma infecção generalizada devido a essas desestruturação do intestino, do trato gastrointestinal médio dela, então tem uma sepsemia e aí o inseto morre, né? E a forma de ação dos cristais aqui no CRI são diferentes do VIP, né? Então você pode colocar as duas tecnologias juntas, na verdade eu nem coloquei, mas tem. Já tem tecnologias do nosso mercado brasileiro aqui, ó, que tem para os dois simultaneamente, tá? Tanto para a lipidóptera quanto para a coleóptera no mesmo milho, tá? E nas recomendações gerais aqui eu posso citar uma que é muito utilizada, que pelo menos deveria ser utilizada, que são as áreas de refúgio, né, galera? Então, a gente vai falar sobre isso também na tecnologia, não vai dar muito detalhes não, mas é fundamental para a manutenção da tecnologia transgênica, principalmente do que diz respeito a insetos de praga, tá? A área de refúgio não tem sentido para plantas daninhas, então, bem claro, plantas daninhas não tem nada a ver, tá? Mas para insetos de praga sim, por causa da própria biologia do inseto, tá? Então eu não vou falar muito isso daqui agora, porque eu vou falar isso lá em biotecnologia para vocês. E aí, pessoal, nesse levantamento realizado pela Embrapa, né, na safra 2019-2020, aqui estão elencados para vocês alguns eventos, né, transgênicos, né, que são de diversas empresas, né, e aqui o número de cultivares por evento. Então, de 196 cultivares, a gente pode ver aqui, olha, aproximadamente, se não me engano, foi 155 são transgênicas, né, então dá mais ou menos uma quantidade de quase 66%, óbvio, você vê, quase 66% dos nossos materiais atuais de milho apresenta algum tipo de tecnologia transgênica, que seriam alguma dessas aqui, tá? Então você vê, 66% do mercado de milho, então você vê uma quantidade muito grande. Isso é com relação aos materiais, né, e o que dizer então da área plantada? A área plantada chega a um pouco mais de 70%, então é uma área muito expressiva, né, com relação ao cultivo do transgênicos no Brasil, tá? Principalmente nós estamos falando de milho aqui no caso, né? Existem alguns outros eventos transgênicos também, pessoal, que estão para ser liberados, eu acho, né, já foram pedidos lá de CTNBio, que, igual eu já falei aqui, que são, porque na safra 2019-2020, estou recordando aqui do levantamento da Embrapa, o máximo de eventos piramidados que nós tínhamos para um milho eram quatro tecnologias e eventos diferentes, né? Mas nos Estados Unidos tinha o milho denominado Smart Stacks, que ele tinha oito eventos piramidados nele, né? Então, além dos eventos para a tolerância ou resistência daquele milho para pragas da parte aérea, né? Também para pragas do sol, da raiz, também nesse milho tinha resistência ou tolerância a herbicidas do glufosinato, glifosato e o 24D, né? Não chegou no Brasil ainda, se não me falo a memória, está lá no CTNB para ser liberado, né? Mas eu não, nessa safra 2019-2020, não tinha no mercado brasileiro ainda, tá? E tem um enlist também, que também tem essa característica, né? Que é resistente ao 24D, enfim, mas não temos ainda aqui no Brasil, tá? Pelo menos não nessa safra 2019-2020. Vamos ver para essa próxima safra 2020-2021 o que vai acontecer. E para finalizar, pessoal, com relação à classificação de cultivares, deixa eu beber uma água aqui, deixa eu quantos minutos deu lá, e eu dou uma hora. Vai ser mais rápido. Eu olha que muita coisa eu fui cortando porque eu vou falar em melhoramento lá, em melhoramento de biotecnologia, hein? Então, aqui, ó, a outra classificação que nós temos é quanto a finalidade de utilização. Pessoal, aqui eu coloquei só algumas, só algumas, sabe por quê? Você lembra da primeira aula da importância genética do milho? Importância genética? Importância do milho, né? A importância genética é outra coisa, a importância do milharamento. Estou viajando mais noites aqui. Você lembra que eu elenquei para vocês diversas utilizações, mas diversas utilizações do milho? Então, eu poderia colocar cada utilização daquela aqui, eu poderia colocar aí, mas eu coloquei só algumas, né? Quem quiser ver mais além dessas que estão aqui, vá no primeiro dia da primeira aula que dá importância do milho e vai ver naqueles quadros que eu coloquei lá as diversas utilizações, você vai estar muito mais servido do que aqui, porque aqui eu coloquei só algumas, das que eu fui lembrando e coloquei aí. Então, a produção de grãos, lógico, porque destinada à produção de grãos é diferente, né? Destinada à silagem de planta inteira, destinada à silagem de grãos úmidos, milho verde, porque o milho verde você utiliza mais para a alimentação direta do ser humano, a milho pipoca alimentação direta do ser humano também, produção de canjica, óbvio, né? Alimentação humana, a indústria do amido, quantos, quantos produtos que vocês compram industrializados aí com o amido ele é oriundo do milho, mas é muito, é muito, muito mesmo. Milho doce também pode ser utilizado diretamente na alimentação humana, o milho, o mini milho, o baby corn, que a gente poderia citar aí também, que é o milho de conserva. Rapaz, tem tanta utilização aqui que eu coloquei até a rede setera para vocês aí e quem quiser ver vai lá na ala de milho lá que vai estar lá, aquele quadro gigante lá com tanto de utilização aí, tá? Então, dependendo da utilização, é óbvio, você vai utilizar um cultivar diferente do outro, porque cada um tem uma estrutura diferente, tem um fenótipo diferente para um destino e um uso diferente, né? Então, pessoal, então eu espero que tenha atendido todas as expectativas de vocês aí, uma hora de aula, tá bom, a garganta já está seco demais aqui, ó, e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pessoal, por favor, entrar em contato lá no WhatsApp, beleza? Ou então vocês mandam aí no YouTube, se vocês gostaram, não gostaram, qual comentário se vocês acharam conveniente, e até a próxima aula, tô com a garganta seca, até a próxima aula, fiquem com Deus e tchau, tchau, pessoal!